Música Vou deixar Então, meu amor, onde que a gente está indo, hum? Abra Oi Não vai cumprimentar o seu amante? O que você está dizendo, Paco? Você ficou maluco? Está bom com você, Bárbara Vai continuar insistindo nessa palhaçada depois que eu vi tudo? Eu ouvi tudo Estava lá Estava lá na mesa ao lado de vocês, na piscina do hotel Fui testemunha da sua cara de pau Olha, eu não quero me meter em briga de marido e mulher Você está entendendo tudo errado, Paco Eu encontrei com o Kaique aqui no Mananhão por acaso Ele está aqui porque ele veio fazer umas fotos Você não veio fazer umas fotos? É, eu vim fazer Você vai continuar insistindo nisso? Você está achando que eu sou o quê, Bárbara? Um retardado que nem ele? Para que eu... Fica quieto, Kaique Paco, o que você espera de mim depois de tudo que você fez? Fidelidade, amor, respeito, é isso? Você vai se fazer de vítima agora? Ah, era só essa que faltava Sabe o que eu acho incrível? Eu acho que você devia ganhar um Oscar de melhor atriz Você me enganou esse tempo todo com esse cafajeste aí? Só estava esperando se casar comigo para meter a mão na grana do meu pai Isso não é verdade, Paco Isso não é verdade O Afonso Lambertini não vai negar uma lagosta para a sua futura nora Sabe que eu nunca imaginei que eu podia ter vontade de meter a mão na cara de uma mulher? Mas eu confesso que eu estou morrendo de vontade Para que ele encosta nela Sai daqui, Kaique Me espera lá fora Me deixa sozinha com ele Bonita a relação de vocês Você gosta dela? Não pode ficar com ela, Kaique Pode ficar com ela Vai pra sempre É sua Chega lá Eu já disse pra você me esperar lá fora Eu quero ficar sós com ele Dá licença Obediente esse senhor, Martinho? Paco, sabia que você está fazendo tudo errado? Você está jogando fora a única pessoa que realmente gosta de você Você vai se arrepender de estar fazendo isso, sabia? Você vai se arrepender Você está me ameaçando? Você devia ter medo de mim Você devia ter muito medo do que vai te acontecer agora, sua vagabunda Porque qualquer prostituta de rua tem muito mais valor do que uma sem-vergóia feita você Você se vendeu esses anos todos pra mim Deu tudo errado, né, extraordinário? E agora você não vai receber um centavo pelos seus serviços E eu ainda vou mandar meu pai te demitir desse seu empreguinho na nossa fundação Aliás, meu pai vai ficar muito interessado em saber tudo o que você andou aprontando Agora sim, agora eu estou ouvindo o verdadeiro Paco Falando com a mesma violência, com a mesma superioridade Como que seu pai falaria com uma pessoa como eu Me humilha Pode me humilhar, Paco Porque eu realmente sou uma mulher do povo Eu sou uma garota de classe média como qualquer outra Eu não nasci com a vida ganha como você, não Eu faço parte de uma família falida Eu não faço parte da tua raça, nem da raça do teu pai E nem nunca vai fazer Nem você, nem aquela corja dos seus pais Sabe o que eu acho que vocês iam fazer? Tapinar na roça Pegar na enxada Aprender a trabalhar Você teve outros filhos e eu só tinha o meu Paco Eu sei o que é que é a minha família Se você fizer isso, eu te mato Vocês são lindos Você cuidou muito bem deles? Eu, eu e o meu marido Que me acolheu depois da desgraça que você foi na minha vida Nós, nós nunca tivemos dinheiro Não Sabe o que nos demos pra eles? Amor Amor é uma coisa que o senhor não conhece O senhor nunca deu isso pro Paco Por isso que ele foi tão infeliz E por isso que ele morreu O senhor matou o Paco O senhor matou o nosso filho O que eu te faz É que você tenha coragem de me dizer uma coisa dessas Eu fui um excelente pai Eu amava o meu filho Como jamais amei Nem amarei ninguém O que adianta amar se não sabe demonstrar? O senhor nunca deu carinho Nunca deu amor pra ninguém Ah, o que é que você sabe de mim? Eu não admito que você insinui que eu tenho culpa na morte do meu filho Aposto que o senhor fez muito mal pra cabeça daquele menino Criou ele sozinho, isolado, no meio da sua fortuna Daquela mansão enorme, vazia E ele acabou morrendo naquela porcaria daquele helicóptero Que era seu Mas nos brinquedos caros que o senhor deu pra ele Um menino bom Generoso De coração grande Isso eu garanto Porque ele saiu de dentro de mim Precisava de amor De carinho De afeto Precisava de uma mãe E o que o senhor deu pra ele? Dinheiro E dinheiro É só isso que tem valor na sua vida? Edilácia O que é que você quer de mim? Quero acabar comigo Não precisa E eu já estou acabado E eu sou um velho Triste E só Você quer me xingar? Eu concordo com você Eu concordo Eu sou um triste fracassado Eu sou um lixo de ser humano Era isso? Que você queria ouvir de mim? Não Do senhor eu nunca quis ouvir nada Do senhor eu nunca quis nada Só a distância Mas do meu filho sim Todos estes anos eu sonhei em ouvir um dia Ele me chamar de mãe Poder olhar no rosto dele Pegar sua mão Ouvi a sua voz Mas isso o senhor nunca deixou que acontecesse E agora o senhor não tem mais nada pra mudar Ele morreu sem saber que tinha uma mãe viva O senhor fez do pá com um órfão que não era Primeiro roubou pra depois matar Doutor Afonso O que você está fazendo aqui? Olha Preta Eu como amiga Acho que você devia dar o fora daqui Pegar teu filho Voltar pro teu casebre Pra tua barraquinha de tapioca O que você está falando Bárbara? Isso aqui ó Seu plano foi pro brejo Meu amor Acabou a farsa Sua máscara caiu Preta O que está escrito aqui? Felipe não está entendendo nada Lembra eu ajudo Vou traduzir Esse exame aí está querendo dizer Que as chances do seu filho ser neto do doutor Afonso São de 0,0% É mentira Mentira? Como assim mentira? Esse exame vale muito mais que sua palavra Não, se bem que acho que qualquer merreca A essa altura está valendo mais que sua palavra Porque eu sinceramente acho que você é uma Compistinha Ordinária Na minha opinião Calma, preta Calma, calma Calma Segurança Socorro, segurança Calma, preta Eva Eva, pelo amor de Deus Chama o segurança pra tirar essa mulher louca daqui Porque ela é perigosa, hein? Vai que ela resolve chamar os amiguinhos dela Manda destruir tudo Saquear tudo Tem de valor Cala essa boca a você Vai, Eva Felipe, você não tem vergonha na cara, não? A gente fica defendendo essa Essa ladrazinha barata Você é trouxa Será que você não vê que ela está te usando também? Eu acho que ela só se aproximou de você Pra ficar aqui Próxima dessa família Dessa casa Você não sabe o que você está falando, Pabra Você está louca Você é idiota Você é trouxa Mas olha, eu tenho peninha de você Não, do fundo do meu coração Eu tenho pena de você A não ser que você seja cumpre... Ah, não Meu Deus É claro, vocês dois se juntaram pra tomar dinheiro do Afonso Vocês são cumpre-se A criança de dinheiro é você, sua vagabunda Tenho certeza que tem seu dedo nisso aqui, ó Segura ela Preta, preta, deixa eu falar Vem cá, você está tão fora de si Porque esse teu plano deu errado Que você não sabe nem mais o que está dizendo Está enlouquecendo Ah, coitada Você falsificou E esse exame não é só suja Ah, não, repete Não, repete isso que eu quero ouvir Repete que eu te processo, hein Eu te processo, te coloco numa cadeia E você não vai ter nem dinheiro pra pagar um advogado Mas se bem que não vai ser tão ruim, não é? Afinal de contas, você já está tão acostumada a ser presa Você e o Tony são a mesma coisa, Pabra Agora vai embora Vai embora daqui, Pabra Você não vai ficar com meu filho, senhor Você não vai ficar, seu machinão Não, não, não Vem cá, vem cá, Vem cá, Otávio, meu amor Vem cá, fica com a mamãe Vai, faz alguma coisa Pai, faz alguma coisa Meu filho, você vai ficar comigo, viu Eu te prometo, tá? Ah, Silva, leva esse garoto aqui, vai Não faz nada de mal pro meu filho, hein Tá ouvindo? Nada de mal Vai, Silva, leva esse menino Ah, vai pra casa, tá? Vai embora, moleque Tá Pai Eu vou acabar com você, Tony Se você encostar o dedo no meu filho, eu te mato Eu juro como eu te mato Ah, é? Você me mata, é? Hã? Não, não, Tony Tony, o que é isso? Para com isso, pelo amor de Deus, abaixa Guarda esse negócio, abaixa isso Se você me matar, você... Você nunca mais vai ver o dinheiro do Afonso Tem mais gente sabendo essa história Tem mais gente aqui Aí é que você se engana, Kaique Olha só como vai ser fácil Você sequestrou meu enteado Hã? Eu vim aqui resgatar ele com a mãe dele Você me ameaçou, eu reagi Acabei te matando ilegítima defesa, cara Pra salvar a vida do único herdeiro dos Lambertini Meu Deus Mas o velho vai ficar grato pro resto da vida Ele vai me tratar como um rei Sabe que pensando bem é ótimo dela, tá? Você, Kaique Tony Tony, não faz isso não Dona, pode usar arma Dá um bom motivo pra isso, coração Então você vai ter que me matar primeiro Sai da minha frente, Bárbara Não, não, atira Vai, anda, não é isso que você quer? Atira! Porque se você fizer alguma coisa contra o Kaique Quem vai te entregar só Olha só que cena mais tocante Pai, mãe, filhinho Querendo proteger uns aos outros Sabe que às vezes eu quase me comovo de verdade com você, Bárbara? Você quase me convence de que você tem algum sentimento bom aí dentro Você deu sorte, companheiro Eu gosto demais dessa mulher pra tentar aborrecer ela de qualquer jeito Ainda mais agora que o nosso casamento tá tão perto, né, coração? É, você tem muita sorte, viu, Kaique? Kaique! Vai, vambora, vambora Te espero em casa, hein, coração? Vai, vamos, vamos, vamos Kaique, desculpa Doutor Afonso, a Preta quer falar com o senhor Ah, passemos aqui pro escritório, Preta Raí, fica aqui um pouquinho Nós já voltamos Não, Germana Você fica com ele Eu acho que a Preta quer falar comigo a sós, não é? Sim, senhor Eu vim aqui devolver esse dinheiro que é do senhor Só pode ser do senhor porque eu não conheço mais ninguém que tenha 50 mil dólares 50 mil dólares? É o que a Germana disse que tem aqui porque eu não me dei o trabalho de contar Você acha que eu sou idiota? Acha que eu sou um cretino, um débil mental? Acha? Me rouba e agora quer me passar um atestado de burrice? Doutor Afonso, eu vim devolver esse dinheiro ao senhor porque ele não me pertence E como é que você pretende devolver em módicas prestações mensais Ou pretende devolver uma parte e ficar com o resto? Por que o senhor está falando? Quanto foi que você levou do Kruger? Quanto? E por quanto você vendeu aquele colar? Quanto? Espero que você tenha conseguido um bom dinheiro Você é muito espertinha Você sabe quanto vale uma joia daquelas Eu não roubei colar nenhum e nem fiquei com o dinheiro do americano Será que não existe limites para o seu sinisco? O senhor acha mesmo que eu fui capaz de roubar? Mas o que me revolta mais é seu arzinho de inocente Para se te fingir de inocente, menina Você não passa de uma ladra da pior categoria Ladra! A minha mãe não é ladra! Não, Raí É que... Você fingiu, né? Fingiu que gostava de mim Fingiu que era meu amigo Não, Raí Eu não fingi Eu gosto Eu gosto de você Não gosto, Afonso Se você gostasse, você não chamava minha mãe de ladra E ela não é ladra, não Ela é a melhor pessoa do mundo Ela é melhor que você Vambora, mãe Vambora daqui Raí, não Espera Raí, espera Vou embora Vou embora com a minha mãe Eu nunca mais quero voltar nessa casa E nunca mais quero falar com você Eu fiz muito mal em ter vindo aqui mesmo Porque você é muito parecido com o Paco Mas só fisicamente Porque por dentro você é o contrário dele Então se manda Aí para de me perseguir e me esquece, falou? Você pode ter certeza que eu estou indo embora Se nunca depender de mim Eu nunca mais olho para a sua cara Atrapalhando alguma coisa? Não A letra já estava de certo É, eu já estou indo Mas por que não terminou de falar o que você começou? Minha presença está te constrangendo? Você acha que eu vim aqui dar em cima do seu namorado? Ah, você veio aqui fazer o que? Boa, deixa ela aí Não Deixa ela me responder O que você veio fazer aqui? Eu não sei Mas eu sei Você veio dar em cima dele sim Porque ele é parecido com seu namorado Você se toca Toma vergonha nessa sua cara Para de dar em cima de uma pessoa que você nem conhece Olha, não tem nada a ver com seu namorado Não tem nada a ver com você Eu sei Você tem toda a razão Esse seu namorado aí não tem nada a ver com o papo Não tem nada a ver comigo Eu vou repetir para você a mesma coisa que eu disse para ele antes de você entrar Pode ficar descansada Porque no que depender de mim Vocês nunca mais vão me ver Eu quero ouvir suas explicações O que é isso? O senhor Está nos esperando, doutor Afonso? Doutor Afonso, a Germana nunca gostou de mim Ela sempre quis me destruir Olha, a neguinha se aliaram contra mim Se aliaram contra mim Mas espera, calma, espera Essa informação é contundente demais para ser administrada Venha comigo Venha comigo, doutor Afonso Olha, se o senhor ficar lá Eu nunca mais olho na cara do senhor O senhor nunca mais vai ver seu neto Está ouvindo? Olha aqui, doutor Afonso Eu exijo que o senhor demita essa empregada Demite Vamos, doutor Afonso O rapaz está à nossa espera E eu exijo uma chance De comprovar toda a desconfiança Que eu sempre tive da Bárbara Esses anos todos Por favor, venha comigo Depois o senhor me demite Eu até pago por isso Sou desgraçada Sou desgraçada Calma, o que é isso? O que é isso? Calma Você está completamente descontrolada É melhor você ir para casa Não, doutor Afonso Eu não vou sair daqui Eu não vou desgrudar do senhor Porque eu quero ver até onde essa governantazinha vai chegar Eu não vou deixar o senhor na mão desses marginais Pilantra A reação da Bárbara já é por si só o indício de que tudo é verdade Vamos, doutor Afonso Olha aqui, doutor Afonso O senhor não pode se submeter a isso Eu não acredito que o senhor vai se submeter a isso Você vai me desculpar Mas eu vou sim É Então se é assim, eu vou também Como quiser Quero ver Quero ver O que é que você fez quando o helicóptero caiu, amor? O que é que você fez? Você... Estou morto sozinho Você não fez nada para ajudá-lo Não tentou salvá-lo Você deixou... Estava desesperada Eu estava com medo Eu estava com muito medo Eu estava grávida Eu estava com medo por mim Eu estava com medo pelo meu filho Eu não consegui pensar em nada, entendeu? Só no desespero O Paco estava alucinado Eu só nadei, nadei, nadei Eu não agi Eu agi pelo desespero Só isso Não deixou meu filho morrer O senhor quer saber de uma coisa, doutor Afonso? O Paco, ele teve o fim que ele mereceu Como o senhor merece ter um fim muito pior que ele Meu fim não vai ser bom Quase que certamente ele será mau Mas está longe de ser um fim como o seu Ah, o seu fim, Bárbara O seu fim vai ser terrível, Bárbara A menos que você faça um acordo comigo Para que eu ia fazer isso? Não tenho mais nada a perder Para que eu não vou fazer acordo nenhum Bárbara, ao contrário Ao contrário Você tem muito a perder Você ainda tem muito a perder A não ser que você Me dê o Otávio legalmente E denuncie esse gandes de canada Que vive ao seu lado, a polícia É isso que eu quero É um acordo Aí eu não denuncio você, a polícia Então, que tal A cadeia Ou a miséria O que é que você me diz? Dos mares O mais suportável O que é que você me diz? A cadeia Ou a miséria Bárbara Bárbara Você é um ser humano abjeto Capaz de todas as baixezas Mas você é esperta Você sabe que você não tem escolha Não tem Ou você denuncia o Tony E abre mão do Otávio pra mim Ou então Eu te boto na cadeia É isso A cadeia Ou a miséria Bom, e eu ainda posso te dar algum dinheirinho Não muito O suficiente pra você não passar fome Foi o Caíque Não foi Foi ele que me entregou Ele deve ter conseguido gravar alguma conversa minha com o Tony Te mostrou Não pode dizer que foi Nem como foi Não pode fazer isso Você não tem o direito de tirar meu filho de mim Ninguém tem o direito de tirar o filho de uma mãe Que mãe você é Que mãe é você Porcaria de mãe Você não é mãe Coisa nenhuma Eu tenho todo o direito de tirar o seu filho E é o que eu vou fazer Quer saber de uma coisa, quer? Vai pro inferno Com as suas ameaças Eu não vou fazer nada do que você quer Eu não vou aceitar porcaria de acordo nenhum Dane-se você Dane-se o seu dinheiro Seu poder Dane-se a sua autoridade Eu não vou sair daqui Seu apartamento é meu Ninguém tem o direito de me tirar Tá bom, eu vou pegar minhas roupas Não vou pegar minhas roupas Não vou pegar coisa nenhuma O que é que você vai pegar aqui? O que é que você vai pegar aqui? O quê? Aquele colar que você roubou Pra incriminar a preta, aquilo Os dólares que você roubou Com esse cumpre, esse gangster que você tem É isso que você vai pegar Saia daqui Criminoso Isso é crime Saia Saia Velho desgraçado Velho desgraçado Joga ela no meio da rua Velho desgraçado Você não vai ficar assim não Você me paga, seu... Velho Solta Velho desgraçado Ai Você me paga É, irmãos A nossa mamusca foi abduzida Fizeram uma lavagem cerebral nela E agora? Alguém tem um plano? Tive uma ideia Vamos na academia das Bázarov Acabar com elas Trazer a nossa mamusca de volta Ideia de jirico, né, mozão? As orangotangas são muitas A contar pela orangogreta E vocês agora já não são de nada Seria o próprio suicídio O meu bebê já ia nascer sem a avó E sem os pais Espera aí, espera aí E se a gente desse um choque na mamusca? Um trauma Alguma coisa contundente o bastante Pra ela despertar dessa agonia mental Na qual está submergida E o que é chocante o bastante? Mamusca! 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 A senhora voltou pra casa, mamusca? Eu voltei pra casa Mas eu não sou a mamusca Não tentem me iludir Meu nome é Polka Bazarov E esta casa me pertence Vocês estão invadindo Uma propriedade privada Seus coceiros pedidos Fora daqui! Mamusca, mamusca A senhora tá mandando embora Pra fora Os donos da própria casa Estou! Por quê? A família dela é a gente Silicotina O polo de vocês não funcionou A titia Polka Recuperou memória E agora sabe muito bem Quem ela é Exato E vocês agora Arruem suas tochinhas E fora daqui! Não, não, não Pera lá Pera lá que essa amnésia Tá indo longe demais Mamusca! Olhe já pra esse retrato Olhe pra ele E diga na minha cara Que não sente nada Não, titia Polka É É mais um golpe deles Não trabalhe com isso Seja forte Que o tia resista Dizinha Você lembra Do soco inglês Que eu te dei, hein? Não, titia Polka Não Esse homem é um porco Representante Do sistema machista vigente Ele é o mentor De todos esses insetos É o mais infame usurpador Da história da marinha Infame usurpador Isso mesmo, titia E agora Mande todos eles Embora daqui Ou chamaremos a polícia É isso Fora, fora Fora, oh cana Fora, fora Fora, fora É minha idade Mamusca, é minha idade Não atire os seus filhos É um relento Das calçadas imundas Não condene o seu futuro neto A sarjeta Dona Mamusca Retirem esses terríveis sardinhas daqui Sucesso, cambada Sucesso Sucesso Vodoroz 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 Vodoroz